5, 7, 8 e 15 foram retirados Senhor presidente, senhoras e senhores deputados já vivi mais da metade da minha vida nessa casa essa casa é minha existência e nada me entristece mais quando eu vejo cenas de selvageria como vi há poucos minutos nada melhor do que um debate conduzido por argumentação ilógica nada pior do que um debate baseado na irresponsabilidade no fato irreal e leviano senhores deputados e aí invoco inclusive figuras ilustres da oposição um dos autores do pedido de impeachment Hélio Micudo foi aqui chamado de analfabeto a oposição conhece melhor do que nós Hélio Micudo o Ivan Valente está ali sabe quem é o Hélio Micudo pode discordar dele pode discordar da sua peça mas ninguém pode chamá-lo de analfabeto ninguém pode chamá-lo de responsável tratar a questão dessa maneira deputada Fergali é desqualificar um debate é desonrar uma tribuna e é acima de tudo é não ter respeito para a opinião pública os brasileiros que nos ouvem não são tolos e não são bobos sabem exatamente o que se passa no Brasil neste exato momento chega aqui a notícia de mais uma agência rebaixando o Brasil nós somos agora considerado como especulativos tudo isto é consequência de uma política desastrada de 12 anos não são 12 dias o governo recebeu uma herança uma casa arrumada quanto é verdade que foi buscar no partido dos tucanos um homem para presidir o Banco Central mas a herança é assim quem gasta sem produzir quem gasta perdulariamente paga o preço alto eu queria até meu caro Júlio sugerir aos meus companheiros do PT que leiam um livro que está na moda que é sobre os guilhem a história da família que fez sucesso que mandou mas que de tão perdulária foi a bancarrota através dos tempos mas eles passaram séculos o governo não resistiu 12 anos pela precotência por não ouvir as pessoas e por achar que sabia demais o que nós estamos vendo aqui não engrandece este parlamento o que nós estamos vendo aqui e as ruas nos escutam não reflete não reflete a maioria dessa casa eu prestei atenção Júlio Ló enquanto o debate desvalhou para irresponsabilidade eu vi os companheiros que tem responsabilidade com o país e com suas bases cabisbaixos e entristecidos porque não foi para isso que o povo dos nossos estados não mandou pra cá nos mandou cobrando responsabilidade e o povo que nos cobra não aceita por exemplo aumento de impostos o povo que nos mandou pra cá não aceita que os estados estejam quebrados porque a presidência social se transformou no maior agiota do sistema é preciso meus caros amigos do governo e da oposição que nós tenhamos por dever de policiar os excessos nada mais bonito nada mais construtivo do que o debate eloquente duro mas respeitoso a acusação em provas é uma irresponsabilidade ou a legendade nós não podemos convidar com isso daí por que eu quero me congratular com os petistas que estão aqui que não se servem para este papel e terceirizam eu vi logo agora a pouco um discurso do deputado Fontana duro mas elegante forte mas sóbrio é assim que se constrói um parlamento esta casa tem história história começada lá no Rio de Janeiro e transferida por força de Juscelino para este cenário em qual nós nos encontramos e respeito a esses homens nós não podemos desonrar este parlamento portanto meus caros amigos eu faço um apelo um apelo de quem embranqueceu os cabelos nos corredores desta casa do congresso que respeite o povo que respeite as ruas as ruas não toleram isso as ruas não aceitam isso e olhem quem está criando o caminho do impeachment é a própria base do governo com discursos argumentos sem esperança e sem tampouco dizer ao povo brasileiro que embora tarde ainda tem um caminho para manifestar para falar como líder deputado Domingos Sávio